Agora sim, a garganta tá fresca. Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo em ordem? Falar um pouquinho baixo aqui, porque já tá um pouquinho tarde, né? Falta 10 para as 10 aqui. E vou fazer nesse live aqui um pouco mais tarde com o pessoal. Vou fazer aqui uma... Fala aí galera que tá entrando. Hoje o live vai ser diferente, ok? Hoje vocês vão participar aqui pela primeira vez do... Pergunte-me qualquer coisa, ok? Isso aí é... Como é que eu coloco aqui? Seria o... Pergunte qualquer coisa, o PQC. Pergunte qualquer coisa, que vai ser um Q&A aqui. Na parte de baixo aí dos comentários, quando você deixa o comentário aí embaixo do lado, tem uma interrogaçãozinha para você colocar a sua pergunta. Então você pode deixar a sua pergunta aí. Então galera, na parte de baixo aí, ó. O pessoal tá deixando aí as perguntas, na parte onde você deixa o comentário, do lado direito. Você clica aí, você clica aí e você deixa a sua pergunta, ok? Para a gente ir respondendo aqui. Aqui, Vicky perguntou... Quantos anos você tem? Vou selecionar isso aqui bem rapidinho. Eu tenho 31 anos, ok? Esse ano agora eu vou fazer 32, ok? O tempo passa e justamente... Nessa semana, ontem eu fiz a publicação dos personagens do Looney Tunes, que eu morro de rir até hoje com essa comédia que eles têm. É muito engraçado. Porque lembrando da infância, cara. O tempo passa muito rápido. Quando você menos espera, 40 anos, 50 anos. E eu ainda lembro, ou seja, lembro de forma muito vívida. Quando eu tinha meus 15 anos no colégio, quando eu não tinha responsabilidade de nada. Quando eu só fazia jogar CS, Counter Strike. Quando eu era reprovado no colégio. Bom estudante, maravilhoso. Dava tudo errado aí no colégio. Era o pesadelo dos professores. Conversava muito. E aqui estou eu, né? 31 anos já e você... Eu gostaria de ter a experiência de voltar para o colégio e ver a galera de antes. Tipo, a galera com 13, 14 anos no colégio e você se vê nessa situação, né? Você, cara, eu era dessa mesma forma. Eu estava aqui. Porque se bem que eu acho que entrar no colégio hoje em dia é muito diferente de você entrar no colégio de antes, né? Porque é celular, todo mundo está conectado toda hora, então é muito diferente. Eu acho que não seria tão divertido como nos tempos. Por aí como 20 anos, 25 anos atrás. O que você acha do jogo da Venezuela? Manda um abraço para Costa Rica. Salud, chicos e picas. Não vi o jogo, ok? Não acompanho o jogo. Esse é um detalhe aí. Eu sou o pior brasileiro do mundo. Não sei nada de futebol. Então não sei nem quanto é que foi o jogo. Ok, passando aqui, vamos lá para outra pergunta. Ok. K.L. Valdes, quantos idiomas você fala? Eu falo três idiomas, ok? Eu falo português nativo, eu sou brasileiro. Aprendi inglês e depois aprendi espanhol. Comecei a aprender francês, parei. Comecei a aprender alemão, parei. Comecei a aprender italiano, parei. Mas eu tenho aí na cabeça para voltar a praticar esses idiomas. Ou seja, uma coisa é quando você sabe que você não aprendeu algo. E você sabe porque não aprendeu. Porque você não se dedicou. E outra coisa é que você esteja seguindo tudo o que você tem que fazer e você não está aprendendo. Então alguma coisa está errada. Então eu sempre falo, cara, se você seguir as instruções, você vai aprender. Se você não fizer isso, é difícil aprender, ok? Não tente aprender o idioma com essas promessas milagrosas de cinco minutos por dia você vai estar falando português fluente. Isso não existe, ok? Você tem que praticar. Nossa, você tem que chegar ao ponto que você fala mais e escuta mais português em um dia do que o seu próprio idioma nativo. Entendeu? Galera, bem-vindo aí vocês que estão entrando aqui. Deixa eu ver quem está entrando. Nossa senhora do céu! Tem um montão de gente aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a galera. Fala aí, Humberto. Quem mais? Condelo. John Andres. Junior. Lala. Julie. Nancy. Marco. Lalita. Quem mais? Doutora Karen. Saúseo. Seminário. Be yourself. And one other. Ok, mais galera aí. Uruguai, aqui é Uruguai. Não sei, gostei muito de Uruguai, galera. Muchíssimas. Junior. Wow! Tienes acento colombiano. Sim, o que acontece, vou falar um pouco de espanhol, pois a grande maioria de vocês falam espanhol. E sim, verdade, o que é o tema de falar espanhol, como aqui em Colombia, eu sei que não falo nativo, pois por suposto, não sou de cá, se nota que não sou de cá, pero tampouco, pois a gente me diz que sobra-se o ano, ou seja, tampouco, mas sabe que não sou de cá. E o bom, o que a mí me gusta e o que sempre digo a vocês é que aprendam expressões que se utilizam na cidade, pois no país que vocês estão, para que podam integrarse mais com as pessoas. A gente, 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 como que se pone, wow, como assim, como sabe esta palavra, não sei o quê, é uma risa total. É verdade. Mais perguntas aí, o pessoal tá mandando. Pessoal, vocês que estão entrando agora, na parte de comentários aí tem uma interrogação. Então, clica na interrogação e deixe sua pergunta, ok? Eu vou respondendo aqui para vocês, beleza? Ok, o que você sabe do México? Gostaria de conhecer. Eu estive no México no ano passado, no começo do ano passado. Gostei muito. Estuve em Guadalajara. Em Guadalajara, é ele? Em Guadalajara ou Guadalajara? E também em Cidade do México. Muita gente. Cidade muito grande. Comi muito. Nossa, a primeira noite que eu cheguei, eu estava louco. Eu tinha saído da... Eu tinha viajado da Nova Zelândia para o México. E vejamos e convenhamos. A galera latina não tem comparação. A galera latina tem uma forma de se relacionar muito boa, muito amigável. E isso faz muita falta. Quando eu estava morando na Tailândia, eu passei seis meses morando na Tailândia. Depois eu passei um mês na Indonésia. Depois eu passei um mês no Vietnã também. Estive na Coreia do Sul, na Austrália, Nova Zelândia e faz falta. Faz falta a galera daqui da América Latina. É sério. E você... No começo é beleza, né? Ok, é um lugar seguro. Tudo funciona, não sei o que. Mas no final das contas você sente mais falta das pessoas. É isso que faz falta. Ok, vamos lá. Mais perguntas, ok? Vamos lá fechar aqui. Não sei. Muitas pessoas já me falaram de Córdoba, que eu tenho que conhecer, que é muito bacana. Não conheço. Só conheço Buenos Aires, Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia. E... Creo que é uma cidade que se chama Mercés, cerca de Buenos Aires. E já. Pero agora estarei em Mendoza. Quiero estar em Mar del Plata. Estuve por allá. Muito bueno. Muito chévere. Toda a gente. Muito boa onda. E, por suposto, Buenos Aires. Ok, de volta aqui no português. Fala aí, galera. Marcelo, que entrou agora. Javi Duarte. Lorena. Fala aí, galera, que está entrando. Sebas. Pessoal, aí na parte de baixo, no comentário, tem a interrogação. Então, deixe sua pergunta, ok? Para eu ir respondendo aqui. Esse live vai ser bem rápido aqui. Quinze minutinhos, eu acho. A gente termina. Por quê? Por quê? Já é tarde aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ok, ok. Boa pergunta aqui. Por que te mudaste a Colômbia? Por que? Eu estive mochilando. Eu gostei muito daqui por conta das montanhas, das pessoas. Do clima também eu gostei. E se falar que as pessoas falam espanhol? Eu vi que, na verdade, quando eu cheguei aqui em Meredinho, eu nem conhecia a cidade. Eu cheguei aqui para morar direto, assim, eu vou morar em Meredinho. Você já conhece a cidade? Não conheço. E você conhece alguém na cidade? Também não. Você tem trabalho, não sei o que? Também não. Mas eu vou morar lá. Porque me falaram que era muito bom e me perguntaram se eu tinha gostado das outras cidades que eu conheci até agora. Na Colômbia, eu falei que sim. Eu estava mochilando pela Colômbia. E foi uma época muito bacana, muito bacana. Estava viajando pela Colômbia. Passei um mês e meio viajando, mochilando total, assim, mochileiro, mochileiro. Eu já não posso fazer isso, né? Porque naquele tempo eu não tinha canal no YouTube. Eu não dava aula de português. Eu tinha outra coisa na internet. Então eu podia ficar desconectado muito tempo. Não tinha problema. Mas hoje em dia eu tenho que estar toda hora aqui na internet gerando conteúdo. E vocês sabem aí nas publicações que eu faço toda hora aí para vocês, ok? E essa é a ideia. Ou seja, se eu posto aqui com vocês, bacana. Eu quero tirar umas férias, digamos assim. Sei lá, uns 10 dias, 15 dias. Para me desconectar. Não sei. Todo dia todo eu estou conectado aqui. Quem trabalha na internet tem as suas vantagens e desvantagens, né? Entre aspas. Porque você fala, ah, eu trabalho no escritório das 9 da manhã e 5 da tarde. Aí eu falo, beleza. A diferença é que quando você termina o seu expediente, o horário de trabalho, termina. Acabou. Você não vai fazer mais nada, ok? Você não está no escritório. Então você está livre para não fazer nada. Mas quando você trabalha por sua conta, você tem o seu negócio na internet e trabalhar está na palma da sua mão. Então, se eu quiser trabalhar agora nesse exato momento aqui, eu só faço clicar aqui e começar a conversar com vocês, entrando em contato com um montão de pessoas que estão aprendendo português. E eu vou estar aí conectado o dia inteiro, entendeu? Então é fácil você voltar e trabalhar, e trabalhar outra vez. E ficar trabalhando toda hora, entendeu? Então o cara tem que ter esse controle assim para se desconectar. Mas finalizando aqui esse porquê tem mudança a Colômbia. Eu gostei daqui. Vim para Colômbia para passar 6 meses. Depois eu estendi um pouco mais, 3 anos e meio, fui embora, porque eu já sentia que eu estava na zona de conforto. Na verdade, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, sobre a zona de conforto. Que eu tive que deixar a Colômbia, porque eu estava me sentindo muito apegado à Colômbia. Eu queria conhecer outros lugares, mas eu não queria deixar a Colômbia. Eu não queria deixar meu estilo de vida aqui na Colômbia. Eu gostava muito de morar aqui. Ainda gosto de morar aqui. É tanto que, depois de um ano e oito meses viajando e trabalhando ao mesmo tempo, voltei para a Colômbia. Já faz mais de um ano que eu estou aqui. Vou embora outra vez, mas é muito provável que eu volte, né? Ok, vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Obrigado aí pelas perguntas, pessoal. Deixa eu ver aqui. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Rosé Alberto. Qual é a melhor dica, o melhor tips para aprender a dar fluido sem memorizar tanto? A minha recomendação principal é você fazer frase com as palavras que vocês aprendem Se vocês já viram os falsos amigos que eu estou publicando aí na internet Vocês já perceberam que eu faço frase com todas as palavras Eu poderia muito bem Porque acontece o seguinte Às vezes as pessoas consomem o conteúdo e pensam que aprenderam Mas na verdade você não aprendeu, você tem a ilusão que você aprendeu Então por exemplo, naquelas imagens de falsos amigos É um conteúdo útil para vocês É um conteúdo bom para você consultar Mas a melhor forma de você aprender de verdade é através de contexto A palavra contextualizada Para que você possa memorizar bem as palavras Por exemplo, eu estava conversando agora com o Mike do Panamá Que faz tempo que está vendo os vídeos aí do canal, no Instagram também E eu perguntei para ele Você sabe o que é hamaca em português? Não, o que é hamaca? Seguro não é hamaca de espanhol Se você me está perguntando, não vai ser hamaca de espanhol E eu falei, hamaca é camilla É um hospital Uma hamaca, é uma camilla Então você fala, ah, eu gosto de dormir na hamaca E hamaca? Como te gusta dormir na camilla? Como que? O que é isso? Está louco ou o que? Então eu posso oferecer essa imagem Como eu já fiz aí no Instagram Explicando, ó, essa palavra As pessoas vão se confundir com essa palavra Mas o que você gostaria de dizer era essa outra palavra Mas se eu não dou expressão Se eu não dou uma frase Se eu não dou uma situação Se vocês não visualizam o que eu estou explicando É muito fácil você esquecer Então naquele momento No primeiro momento você vê E você pensa que aprendeu Mas aquele vocabulário está no seu vocabulário passivo Você não vai utilizar E às vezes você está até no vocabulário Que você somente sabe que a palavra existe Mas eu não sei o significado E a ideia é que você saiba que a palavra existe Que você saiba o significado Que você use no dia a dia Que você tenha a palavra no vocabulário ativo E a única forma de você saber isso É quando você está conversando com as pessoas Eu não sei se já aconteceu com vocês em português Mas acontece comigo em espanhol E em inglês também Quando eu estou conversando Passo muito tempo consumindo conteúdo Consumindo conteúdo E às vezes eu estou conversando com as pessoas E de repente, pá! Sai uma palavra que eu nunca tinha usado antes Uma palavra que eu escutei Um amigo, uma amiga falando várias vezes Porque vocês sabem que às vezes Você conhece pessoas que Têm um vocabulário diferente Essa pessoa usa muito essa palavra Ou uma expressão Aí você vai lá e Por estar muito tempo com essa pessoa Você vai lá e usa também a expressão Então a melhor forma que eu acho De você aprender uma palavra de verdade É contextualizando Em poucas palavras seria isso Nunca fazer tradução, ok? Obrigado aí pela pergunta Seguindo aí Fala aí galera Romel Josper Humberto Talvez aqui Que mais? Guide Joshua Stalin Barrassa Rodrigo Fala aí galera Susan Rodrigo Inês Nossa, valeu Valeu aí pela presença De todos vocês aí Nesse live aqui De última hora Eu sempre fico pensando Para vocês que tem perfil no Instagram Não há recomendação Às vezes a gente fica pensando Tanto tempo antes de fazer um live Tipo, eu vou falar sobre o que? Será que eu faço um live? Tá tarde Será que eu explico algumas palavras? Ou será que eu faço uma conversa aberta? O que é que eu faço? E sabe o que é o melhor que você pode fazer? É somente apertar o botão go live Tchau Ou seja Em vivo E tchau As pessoas começam a se conectar Vocês começam a interagir comigo aqui E a gente começa a conversar Essa É algo bem interessante Que eu gosto muito E é essa naturalidade aqui Entendeu? É Nada De outro mundo Então vamos lá Junior Virginia Ok, mais perguntas aqui Rapidinho 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 Junia Perguntou aqui Olha só Fala aí da expressão Pois não Eu adoro Adoro Para os falantes em espanhol Parece que fala que não Ok, sim É verdade No Brasil Quando você fala Pois não Você na verdade Quer dizer sim Então Eu posso Me sentar aqui com você E você falar Pois não E se você não sabe português Você só vai escutar o não Quando você escuta o não É claro que você vai ficar na Pois não Pois não Pois não Quer dizer Mas pois não É a mesma coisa de sim Ok Então é tipo adiante Eu posso passar por aqui Pois não Pois não Passe Ok, desculpa Oi, desde La Pampa Quando vienes a Costa Rica Max Martínez Eu estarei na Costa Rica Em dezembro deste ano Ok Espero estar com vocês aí E passar o ano novo Com os ticos e ticas Fala aí Astrid O que mais? Você oferece cursos na Argentina? Não Não ofereço curso presencial Em outros países Nem aqui na Colômbia Eu ofereço o meu curso pago Que é na internet Ok, na plataforma Se vocês acessarem FelipeBrasuca.com Vocês vão encontrar A plataforma Com o curso completo Que está focado em vocabulário E expressões Ok 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 Vamos lá Passando aqui O que mais? Robles Quando vienes a Bogotá? Não sei Na verdade não sei Eu tenho que ir para a Bogotá Para pegar meu voo Para o Chile Isso seria no começo de julho Mas talvez eu dê uma passada antes para o Bogotá Tenho certeza que se eu for para o Bogotá Com um pouco mais de tempo Para fazer uma reunião com vocês Eu estaria entrando em contato Ok? Ok Mais perguntas aí galera? Na parte aí dos comentários Só é deixar o Clicar na interrogação E fazer a pergunta Ok? Jean O que significa sacanagem? Sacanagem significa Várias coisas Pode ser Sacanagem de Algo injusto Que alguém fez Pô cara Sacanagem fazer uma coisa dessa Você prometeu Que ia me ajudar aqui Ou prometeu Que ia conversar com tal pessoa Sobre isso E no final das contas Você me deixou na mão Ou seja Você me deixou Tipo Sem apoio Entendeu? Então sacanagem pode ser isso O cara fez uma sacanagem Ou seja Não falou para ninguém Que a gente ia fazer a reunião E todo mundo chegou todo desinformado Ou também sacanagem Pode ser De conversar sacanagem Entendeu? Que é Hablar cotinas Entre pareja aí Ah não sei o que Ah você que está conversando sacanagem Não sei o que Isso aí é sacanagem Ok? Beleza? Vamos ver aqui Mais perguntas chegando aí Valeu galera que está fazendo pergunta Vou finalizar aqui em 5 minutinhos Ok? Manda pergunta Ok? Aí do lado Da caixinha de comentários Do lado Clica na interrogação E deixa a pergunta aí Ok? Mais perguntas por aqui Ok, vou lá Felipe Tem grupo de WhatsApp Para falar português ou espanhol Eu fiz um vídeo no YouTube Falando sobre grupos de WhatsApp Eu não faço grupo de WhatsApp Porque isso toma muito tempo E muitas vezes Se desvia muito O objetivo do grupo Entendeu? Então Mas tem muitas pessoas que tem grupo Então eu Eu Felipe O link Para entrar no grupo Ok? Vamos lá O pessoal está deixando mais perguntas aí Galera Faltando 3 minutos aqui para acabar Deixem suas perguntas Qual é a sua comida favorita de Colombia? Sancocho E aí Boa Muito bom Eu acho que as sopas em Colombia São o melhor que há O sea A mandeja para essa Normal Pesada aí Como Pah Uma bomba aí Para comer como Às 11 da manhã E estar parado Todo o dia Se não De resto De resto Sim Pois As sopas São muito Buenas O que é Como de Arriaco Mondongo Também é Bueno Mas mais que tudo Sancote Arriaco Bueníssimo Ok Vamos lá Mais Últimas aqui Fala aí Rubengar Fala aí Galera que está entrando Valeu Terminando aqui Em dois minutinhos Ok? Façam perguntas aí Para a gente terminar Do lado da caixinha de comentário Tem uma Tem uma caixinha de Interrogação Ok? Para vocês Fazerem perguntas Ok? Ok Ana Rufino Olá Felipe Qual é a melhor maneira De praticar falando em português? Canções ou lei? Para falar a verdade Se você parar para pensar Você durante o dia Você está Cantando mais Ou você está Falando normal Com as pessoas? Então eu imagino Que você vai estar Conversando mais Com as pessoas Então você tem que Praticar isso Quando você Você não conversa Com a pessoa Cantando Eu acho que não Então A minha recomendação É que você Pratique com conteúdo Que se aproxime mais Da realidade Entendeu? Então se falar português Para você Para você Para você Durante o dia Você conversa mais Com as pessoas Leia em voz alta Ok? Ah, mas qual o tipo De leitura Que eu vou ler? Leia diálogo Ok? Algo mais informal Algo que se sinta Mais real Porque tem histórias Que é muito formal Você não conversa assim Mais adiante Você pode formalizar mais Como você conversa Em português E isso aí Vai te ajudar Ok? Mas no começo Procure um material Mais simples Mais tranquilo De você conversar Com as pessoas Para você não Soar Como um robô Todo aí Como Conjugando todos os verbos Corretamente Não é que você Tenha que conjugar errado Entendeu? Mas é simplesmente No Brasil Tem muitas Formas de falar Que é normal Entendeu? Tipo o pessoal Fala assim Foi como eu fiz um vídeo Esses dias Do falsos amigos Que eu falei Que tem gente Que fala Que você não deve Falar saudades Você tem que falar Saudade Ou seja Não existe plural Para saudade Mas as pessoas falam Entendeu? Então tem coisas Que Tem erros Que são aceitáveis Digamos assim Tem outros Que são Uma coisa de louco É imperdoável Ok? Ok? Vamos lá Terminando aqui Galera Última pergunta Eu vou responder aqui Estou vendo aqui Um montão De mensagem Como se esse Brackets Em português Aparelho Ok? Aparelho Ok Vou fechar aqui Isso aqui De Ana Valeu Ana Pela pergunta Ok? Boa pergunta Aqui Nena 1224 Muito bem Como eu faço Quando os brasileiros Dizem Não entendi Como posso me defender? Não fique nervoso Ok? Não Don't freak out Ou seja Não se afobe Como a gente fala Em português Que é tipo Fica desesperado Mas você tenta explicar Com outras palavras Então você fala Por exemplo Como tal coisa Entendeu? Então se você falar Algo que o pessoal Não entende Porque às vezes Um pouquinho Um pouquinho Da mudança Do seu sotaque As pessoas Não vão te entender Então é claro Quando as pessoas falam Não entendi Não entendi Você se sente Estúpido Tipo Não estão me entendendo Ou seja Ninguém Ninguém gosta De não ser entendido Entendeu? Ninguém gosta De não ser entendido Entendeu? Muitos entendiam Então o ponto é o seguinte Quando você estiver Conversando com as pessoas Desenvolva essa habilidade De explicar a mesma coisa Com outras palavras De você ter sinônimos De você ter antônimos Outra vez Vocês têm que aumentar O vocabulário de vocês Ok? O vocabulário É o mais importante Para falar o idioma Bem Estrutura gramatical É o mais fácil Ok? Isso aí com Dois meses no Brasil Três meses Você já consegue Montar frases Sem nenhum problema O problema é Qual é a quantidade De palavras Que eu posso Usar Nessas frases Então por isso Que eu sempre falo Para vocês E o curso completo De português Está focado nisso Está focado em palavras E expressões E vocês veem Que todas as publicações Que eu faço aqui Tem frases Tem vocabulário Para que vocês possam Aumentar O nível de vocês Ok? Vamos lá Último agora Ok? Estou passando aqui Do tempo Ok? O que é sotaque? Sotaque é o acento Ok? Perguntou aí Julieta O acento Sotaque Como se habla Em cada região Ok? Ok Olha lá Olha só Alguma dica Para o exame CELPEBRAS? Eu já fiz um vídeo Falando Que barulho Os carros passando aqui Fazendo barulho Eu já fiz um vídeo Explicando Dando recomendações Para passar na prova Do CELPEBRAS Ok? Dê uma olhada aí No YouTube Ou no blog Se chama Ocho recomendaciones Para ser aprovado Em CELPEBRAS Encerra Tutaque pareja Fico o pé da vida Com essa barulheira Tem aqui Beleza? Ok Pessoal Cadê teus aparelhos? Tirei o aparelho Ok? Finalmente Tirei a lataria Da boca Mas eu coloquei O que? Esses Por trás Ok Fixo Ok Josh Eu estarei na Costa Rica Em dezembro de 2019 Ok? Então é isso aí galera Brigadão pela presença De vocês aí Espero que vocês tenham Uma boa noite Ou bom dia Para quem está vendo Esse vídeo depois E a gente estará Em contato aí Nos próximos lives Beleza? Qualquer sugestão De vídeos Que vocês tiverem Manda uma mensagem Para mim E não esqueça De ver os stories No Instagram Todos os dias Que eu estou publicando aí Palavras, expressões Veja os highlights Eu valorizo muito O apoio de vocês E Não sei Eu vejo que é algo Que faz a diferença E me motiva muito A continuar fazendo isso Então Vocês estão escutando Esse barulho aqui Nossa Então é isso aí Galera Um abração Valeu Boa noite Ou bom dia Tchau 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 Tchau